Ih! Olha aí! Tamo junto! Olha que louco, velho! Hello! E aí, galera? Ó, tamo aqui hoje pra assistir um filmezinho. E... a gente fez um plano no cinema de... Vambora, vambora! A gente fez um plano no cinema aqui de... 22 euros por mês, mais ou menos, pra poder ser sócio de cinema. E a gente paga isso de 22 euros por mês. E assiste qualquer filme, qualquer hora que quiser. É, quase um mês aqui sem ver o filme no cinema... Eu quero ver esse Delk, esse Delk aqui, ó. Vamo lá. Esse Delk aqui deve ser muito foda, esse Delk. Eu vou fechar rapidinho, que eu não posso subir filmando, então... Então, voltei de novo. E, cara, é legal porque... Pua, assiste qualquer filme que quiser. Tem muitos filmes bons pra sair, então... Pra terminar o inglês, pra fazer qualquer coisa, vai ser muito bom, muito top. E o cinema aqui é muito da hora, velho. Muito da hora. Tem... Quantas salas? 16 ou 17? Pelo menos isso, né? Acho que... Tem umas 16, 17 salas e... Aqui tem... Enquanto você espera o filme... A única... Enquanto você espera o filme, tem muita coisa pra fazer aqui dentro. E a única coisa chata aqui é que você tem que esperar 25 minutos de... De trailer de filme. Passa o trailer pra cacete. Então é 25 minutos. Se o filme começa 9 e meia, você tem que esperar 25 minutos. Pra poder... As propagandas passarem dos outros filmes. Pra você começar a assistir o seu. E aqui é top, velho. O cinema não é muito louco. Você vai tirar foto? É 007. É 007. Caraca. Esse é top. Ah, mas não vai... Ah, não vai dar não. Até o transibano. Tem que botar... Ah, eu vou mostrar lá em cima. Lá em cima é legal. Lá no terceiro andar. Lá de cima então fica... Show de bola. Não vou agora. Ah, tem muita coisa boa nesse lugar. E o bom aqui mesmo... Não, o bom aqui mesmo que eu não venha assistir porque eu posso ficar sentado aqui relaxando Esse é muito bom esperando alguma coisa. Esperando não... Eu vou fazer a dancinha. Show! 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 Pra você pagar a mica. Eu não vou fazer a dancinha não. Eu vou... Aonde eu vou, eu faço a dancinha? Pena foi o Flecha que não pegou. É. Estamos juntos, meu amigo. É. Bate aí. Não, não bate. Deixa eu falar. Vamos continuar. Vamos continuar. Vou tour pelo cinema. Ah, é... Screen 7? 7. 7! Screen 7. Ah, eu vou me filmar ali. Vai lá, vai lá, Gustavo. Deixa eu te filmar aqui. Vai lá, Gustavo. Vai lá, deixa eu te filmar aqui. Lá, é só você passar, cara. Sem graça, você. Tá demorando. É só aí, vai. Cadê o Gustavo? Cadê o Gustavo? E aí, Gustavo? Aê. Maranhou, velho. Olha essa parada, velho. Onde está brilhando é a maior sala de cinema, velho. 17 salas, velho. Hotel. E aí, olha a visita. E aí, olha. É aqui, né? Sim, sim. Sim. 4 minutos. Sim. Mais 25 minutos. E aí, eu vou lá, gente. Ó, atividade normal. E aí, eu vou. Cara, tem bastante filme pra gente ver. Tô feliz pra cacete. O problema é que eu vou ter que ver umas 4 vezes pra poder entender. Sacanagem, brincadeira. Acho que umas 2 vezes eu não consigo entender o que ele fala. Ah, eu tô nesse nível ainda. Tô no nível, nível ex ainda. Eu acho que tem filme aqui, cara. Que não vai passar. Tem filme que não vai passar, inclusive. E é isso aí. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha.